Vamos tocar o pagode então? Já que te amava, pensarei Quantas vezes cê foi embora E eu te acertei de volta Fazendo que nas suas mudanças vocês são Meu amor tá acostumado A fazer tudo errado Me pediu pra vou mudar Agora o sistema é outro Não choro, não surto, espero você me ligar Vamos apostar, quem chora primeiro Quem liga primeiro, quem fala primeiro Que tá com saudade, aposto que eu quiser Você não vai ganhar Vamos apostar, quem chora primeiro Quem liga primeiro, quem fala primeiro Que tá com saudade, aposto que eu quiser Você não vai voltar Vamos apostar Isso na verdade foi uma palhinha né